Ajustou, foi, meu Deus, meu Deus Fala aí galera, tudo bem com vocês? Zao na área e desta vez estamos aqui no GTA 5 Esqueci até de colocar meu óculos, moleque, caramba, vamos colocar o óculos aqui Beleza, vou aproveitar aqui pra mandar um salve para o Hugo4670 e o Vitor O Hugo é beta e o Vitor, ele tá na potifaria, moleque Então vamos dar um pronto aqui pra jogar Estamos aqui num Big Long Wall Ride Tá falando ali, Only Edge Tá falando que não funciona o Zen Torno e Osiris, talvez o Osiris funcione e o Zen Torno também Mas, eu decidi não arriscar Vamos usar os dois ali como teste A sala não tem quase ninguém que eu decidi fazer esse serviço rapidamente Aí eu comecei muito rápido e eu talvez iria até fazer esse treco sozinho Ou não, não sei, vamos lá galera, vamos lá aqui fazer duas voltas E eu quero ver, mano, se vai funcionar com Osiris Eu acho que não, se o criador falou que não, será? Não! E o Hugo já ficou pra trás, mano, ele já bateu ali na parede e já ficou pra trás, moleque Tem que ficar mais esperto, moleque Eita, pega galera, olha isso, velho Já deu pra ver ali um pedacinho ali do que tá por vir, moleque Só tem um pedacinho Daqui a pouco já tamo lá, vamos aqui só Ó, 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 aqueceu os pneus Ó, ó, eita, mano, quase fiz um drift muito lindo ali Beleza, vamos aqui fazer essa curva aqui na calma Ó, o treco tá ali embaixo, ó Não sei se dá pra ver, acho que não dá pra ver não Não sei porque eu tô esticando a cabeça como eu sou um animal Eu sou aquele tipo de pessoa que não tá jogando algum jogo de corrida E faz uma curva muito rápido e fica assim, ó É, mano, é a vida, sei lá, coisas loucas da vida Mas vamos lá Ó, pelo visto, isso tá chegando, moleque É um worldwide muito longo É um worldwide muito grande Então vamos diminuir a velocidade Batemos aqui, batemos aqui Vai, 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 vai Ai, moleque doido Ai, moleque doido Ai, moleque doido Não, mano, eu quase terminei Beleza, partiu Segunda tentativa, os caras tão querendo roubar ali Mas acho que não é bem assim, não Acho que o criador não foi tão burro assim E foi, e foi Vamos lá, Zéu, tu consegue, moleque Não, 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 velho, não Não consegue, né Olha que safadinho Você tava tentando pegar o checkpoint por ali Pois é, o criador realmente não foi burro, não Então partiu, galera Vamos lá, ó Ó, os caras tão já caindo ali também Eita, velho, eu tô indo pro lado errado Pera aí, pera aí Tem ali a proteção Aí, partiu Eu desliguei o vaca, então dá pra gente ir numa boa Vamos lá Bateu aqui Eita, mano, tô muito sem velocidade Perdi a velocidade total Vai, 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 vai Vamos, vamos, vamos Uou, passei Passei, moleque Caraca, galera Ah, moleque Mano, passamos isso aqui Insonamente, moleque Vai pensando Ha, ha, ha Cê é louco, Pereira Fanks Ah, por Deus, moleque Passamos ali Numa centésima tentativa Porque tava muito difícil Esse tipo de wallride, assim Que é geralmente de um container Aquilo ali era, acho que, mais ou menos Um container e meio, né Opa, 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 opa Aí, cai certinho Vamos ver, ó O pessoal ali realmente não tá conseguindo passar Eu acho que o Osiris não funciona O que que eu vou fazer? Eu vou repetir isso aqui, pessoal Colocar no modo GTA Que vai ficar muito louco, moleque Vamos lá, então, aqui pra segunda volta Deixa eu ver, a gente já tá na segunda volta? Ainda não E, uou Foi pra segunda volta Da hora que os caras colocam até aquele treco ali Que sinaliza, né Quando é o final da volta Final lap Vamos lá Vamos lá, moleque Não sei porquê, mas isso aí me lembrou Gran Turismo Quando eu jogava no Play 2 Bons tempos de Gran Turismo no Play 2 Vamos tentar passar de primeiro isso aqui, hein, pessoal Vamos lá Olha, mano Que louco Eu pensei que já era o... Já era pista pro wallride Mas ainda não era Wallride grande e longo What the fuck, mano Esse criador aí gosta de um título assim Eita, mano Nossa, driftei muito louco aqui E vamos aqui, ó Passar pra cá E já chegamos na pista do wallride Eu acho que é essa pista aqui mesmo, né Vamos lá Correndo Taca-lhe pau nesse carinho, Zé Vamos lá, moleque Taca-lhe pau nesse enche Eu acho que a gente vai fazer até retardatário na galera que tá ali Que eles estão de... De Osiris E o Osiris não funciona Ou talvez até funcione Mas eles que não estão conseguindo Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Meu carro tá meio amassado Mas talvez eu consiga Beleza Foi Ajustou Foi Meu Deus Meu Deus Não, galera Não, não, não Depois disso aqui Mano Eu largo até o controle, velho Na moral Na moral Velho Eu mintei demais Mintei demais, pessoal De primeira De primeira Que isso Comenta aqui embaixo Mas fala se o cara não é pró Cê é louco Mano, cê é louco Eu vou fechar essa volta aqui Então E eu vou repetir Pra colocar o modo GTA Ah Uuuu Ó, 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 ó Ó o gingado do capoeirista Moleque Eita, moleque Eita, mano Eu vou fechar Como cês tão vendo ali Only end Somente end Osiris em torno Não funciona muito bem Acho que o cara escreveu isso Eu não sei se a tradução é exatamente essa Porque meu inglês é mais ou menos E eu quero mandar aqui um salve Para o O Ray Dinex Acho que é assim que é o nome do brother ali Ele é beta E ele falou que eu sou foda É nóis, cara É nóis, cara Meu Deus Ó, ele tá todo bugado ali Com a máscara dele Tá com aquela máscara de De cara que vai Pra lua Velho Tem algumas pessoas a mais aqui na sala E eu só coloquei uma volta Porque acho que vai ser mais do que necessário Porque esse World Ride Não é tão fácil E eu dei muita cagada Rapaz Calma, minha gente Calma No GTA é assim Ninguém tem calma Todo mundo sai Metendo o pé Regaçando Geral Os caras estão todos loucos, mano É assim que funciona Tipo, se tu for jogar Sei lá Forza Gran Turismo Lá os caras Eles tentam Bater o mínimo possível Porque Você perde pontos Você ganha penalidade Aqui não, moleque Aqui é a parada louca, velho Ô, ô, Victor Ô, Victor Já vai começar a putaria, mano Faz isso não, brother Faz isso não, mano Se você fazer Eu também vou ter que fazer Aí o cara que tá atrás Vai fazer Aí vai virar aquela putaria Pro resto da vida, né Ó lá Ele já bombardeou O Raiden X Mano, ó Que da hora, mano O nome do cara Raiden X Acho que é assim que é a pronúncia É muito louco, mano Vamos aqui então Vamos tentar passar de primeira de novo Vamos diminuir aqui um pouquinho a velocidade Eu acho que eu não desliguei o vá Que ajuda Mas partiu Diminui a velocidade Uou Foi Beleza Beleza Foi 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 Não Mano, por que que eu fiz isso? Eu sou muito bom Cacete, Zeus Eu sou muito bom, cara Você poderia ter passado de primeira Velho Ó, parece que o Guilherme passou Filho da mãe Passou, velho Filho da mãe Filho da mãe Calma aí Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Não Cara, eu errei no final O Guilherme vai ganhar agora, velho Ah, eu entreguei, velho Eu entreguei a partida, velho Ferrou agora Não Pera aí Não vamos restaurar Não precisa de restaurar Vamos só dar a voltinha aqui Calma aí Calma aí Beleza Partiu Calma aí Vai na frente What the fuck É o cara, velho Oh, que cara folgado, mano Eu ainda freiei Deixei ele passar Fiquei ele desviando O cara faz isso Que cuzão, mano Cacete Vem Vem, monstro Calma aí Vem Eita Entre essa velocidade Uou Passei Ah, moleque Ah, moleque doido Passamos aqui Eita, mano Vamos no telhado Eita, cara Eita, mano Vim parar aqui na piscina Oh, abre o portão aí, tia Abre o portão aí É, eu tive que quebrar o portão dela E acho que o carro vai ficar de brinde aqui pra ela Pra pagar os danos Vamos pegar aqui o checkpoint então, pessoal Quem terminou ali já foi o Guilherme O Felipito E o Ray Ginex A gente vai ser o quarto E provavelmente iremos dar NC Na galera que estiver vindo atrás Eita, velho O Felipito tá aqui, velho Tá na cola já Eita Eita Será que ele passou? Deve ter passado Então vamos deixar um presentinho pra ele Vamos lá Cadê? Cadê o presentinho? Só tem um, mano Aí não, né, monstro? Aí não, né? Vamos passar aqui seriamente Trava não Trava não Não Aí Beleza Beleza O Felipito Vamos terminar aqui, galera Ficamos aí Ficamos aí em quarta posição Iria tomar Mais NC Pra ficar trapaceando Que viagem, mano Que viagem Mas eu acho que ninguém bateu A minha melhor volta Que foi da partida anterior Ó, o Guilherme Ele ficou em primeiro Mas eu acho que ele não bateu A minha melhor volta não, mano Depois vocês voltam o vídeo E compara aí Que agora eu não lembro Quando foi a minha melhor volta Não, ó A dele foi 2 e 20 A minha acho que foi 1 e pouco Se eu me recordo bem Vamos dar um like aqui, pessoal E vamos ficando por aqui Vocês curtiram Já sabe Clica no gostei E edição nos favoritos O link do mapa Tá na descrição A gangue tá na descrição O comando, no caso Tá na descrição É do PS4 Entra aí Que é nóis E valeu, moleque Falou E até mais Fui